E olha, as últimas horas também foram, trouxeram outras notícias tristes para a nossa região. O ilustre comunicador Evaldo Peixoto faleceu aos 85 anos, uma morte que afeta muita gente também. Era um comunicador, foi diretor da Rádio Clube de São João Batista e peça fundamental na fundação de várias entidades aqui da nossa região. A comunidade do Vale do Rio Tijuca se despede de um dos maiores comunicadores das nossas cidades. Faleceu aos 85 anos, Evaldo Vieira Peixoto, ex-diretor da Rádio Clube de São João Batista. O falecimento ocorreu na noite desta quarta-feira, em sua residência na capital catarinense do Calçado. Além do período em que dirigiu o meio de comunicação, Peixoto tem diversos outros feitos em seu currículo. Foi um dos fundadores do Tijucas Clube e também do Lions Clube, na capital do Vale. Diretor da Escola Técnica de Comércio, além de trabalhar por vários anos na empresa Ossat. Formado em direito, abriu um escritório de advocacia e exerceu a profissão na cidade. Além disso, durante a gestão do então prefeito Jair Sebastião Amorim, Ononga, assumiu a direção do Hospital Municipal Monsenhor José Lox. O prefeito de São João Batista, Pedro Alfredo Ramos, divulgou uma nota de pesar pela morte do ilustre morador. Pedroca classificou Evaldo Peixoto como uma pessoa muito querida e amada por todos os batistenses. O velório ocorrerá até as 14 horas de hoje, na Capela Mortuária de São João Batista. A cerimônia de cremação está marcada para o Crematório Vaticano, em Bolneário Camboriú. Evaldo Peixoto Vieira deixa esposa, três filhos, seis netos e demais familiares enlutados. E é claro que para essas duas famílias enlutadas com essas tristes perdas, a gente manda um abraço e um beijo, desejando muita força nesse momento tão triste. A gente dá sequência.